Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui, sério velho, eu tô trazendo pra vocês os poderes pra você ficar completamente invisível no Free Fire, velho, ninguém vai conseguir te matar, ninguém vai conseguir te ver, ninguém vai nem saber que você tá ali, velho, sério, isso aqui é muito show de bola mesmo, tá dando pra segurar muito ponto em partida ranqueada e hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês, velho, pena que tá caindo muita gente, aqui eu vou caçar um pra perseguir, tem um em cima de mim, olha ali, velho, ó, vamos perseguir ele, vamos dar um socão na jaca dele já, aquele jacar eu já pego meu token, a pouco daqui de carro, porque a gente precisa de um carro pra fazer isso aqui, pessoal, pessoal, lembrando que liberou a nova função aí, pessoal, seja membro aqui no canal, pera aí só um minutinho que eu chamar esse cara aqui, depois eu me concentro em falar, pera aí, velho, que isso, ô louco, velho, você é louco, eu sou muito mal, pera aí, eu comosquei demais, o cara que tivesse fugido de mim tinha fugido ali, mas pessoal, liberou a nova função, seja membro aqui no canal, o membro custa simplesmente 7 reais, vocês devem tá vendo aí, aperta o botãozinho de se inscrever, vai ter uma funçãozinha chamada seja membro, beleza? E qual a vantagem de ser membro, pessoal? Ah, eu vou dar 7 reais pra esse youtuber lixo? Não, velho, não vai ser só simplesmente assim, não, velho, pessoal, a função seja membro, eu libero pra vocês um grupo exclusivo só pra membros, pessoal, o quê? Qual a vantagem de ter esse grupo só pra membros? Eu chamo vocês pra gravar lá, eu sempre preciso de gente pra gravar e eu nunca encontro, velho, porque tem muita gente ocupada, então eu vou tá chamando só quem é membro que tá nesse grupo exclusivo dos membros pra tá gravando, vou tá jogando com vocês, enfim, vou tá interagindo bastante com vocês por esse grupo do WhatsApp exclusivo só pra vocês, beleza? Tem uns adesivinha também, mas esse adesivinha é bem inútil, velho, tipo adesivo pra comentário, tipo aquele selo, tá ligado? Você comenta e fica com serinho, mas enfim, essas daí é vantagem do membro, então não esquece esse membro e clica nesse botãozinho azul aí e é nóis. Então eu já enrolei demais, pessoal, eu tô ligado que ali na frente deve ter um carro, beleza? Eu vou pegar o carro e vou lá pro lugar onde a gente vai fazer o bug e é isso aí. O quê? Pessoal, ó, já peguei aqui o meu Porsche e a gente tem que vir nessa parte aqui, ó, bem pertinho de... eu nem sei se isso aqui é perto de Sky, velho, é meio perto de Sky isso aqui, então a gente vem nessa parte alta aqui, ó, vamos subindo aqui de Porsche, velho, sei o louco, meu Porsche tá fracão, não tá nem subindo isso aqui. E olha que eu vim chamar aqui, né? Mas enfim, né, velho, vamos subir aqui de boa, ó, vocês tem que vir nesse lugar mais alto aqui, velho, lá perto onde tá aquelas casinhas lá que eu já vou mostrar pra vocês, velho, esse bug aqui é muito louco, na moral. Vamos aqui de boa, ó, a gente vai estacionar o carrinho bem perto dessa pedra aqui, velho, deixa eu só me ajeitar aqui, ó, pra colocar ele de boa. Vem pra cá, agora vamos pra cá, ó, ele vai estacionar, estacionar, velho, velho, que gagueira, bicho, cê é louco, vamos colocar ele bem aqui, ó, se eu só checar se tá no ruminho certinho, que a gente vai ter que cair em cima dessa coisa ali, velho, olha lá, beleza, tá, eu acho que tá no ruminho certinho, só vou mandar um pouquinho pro lado no que eu estiver dirigindo, ó, só vai, velho, só vai, acelera com tudo e vai igual louco, velho, olha isso, olha isso, ok, a gente caiu aqui, velho, Agora você tá entendendo nada, né, cadê o bug, Raptorzinho, a gente já vai, calma aí, velho, olha, olha isso aqui, velho, ó, se liga, se liga, calma, espera aí, espera aí, o que, como assim, como assim, velho, eu fiquei completamente invisível, velho, olha que louco isso aqui, ninguém vai te ver, ninguém vai te dar bala, ninguém sonha que você tá aqui, eu não sei esse carro aqui, né, velho, que tá ali de bunda pra cima, é, mas eu acho que ninguém vai imaginar que tem um cara aqui só porque tem um carro, carro mó grudado. E, pessoal, ó, o interessante é que vaza, não tá vazando bala, eu ia falar que vaza bala, ah, não, agora tá, ó, tem que chegar, tipo, na beiradinha pra vazar bala, pessoal, você encosta bem na beiradinha e atira, e a bala vaza, e o cara vai ficar, tipo, perdidão, velho, não vai nem conseguir te dar tiro porque a mira padrão não vai pegar você aqui, velho, eu tenho certeza porque eu já testei, velho, então, só se o cara for muito bom e precisa ir em mira pra tá te matando, então, mata ele primeiro, não deixa ele te ver, e é isso aí, né, velho, quando a gente tá muito feira mesmo, né, mas foi isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, sério, se você curtiu, Não esquece só o seu like, se você for novo, já se inscreve, e se você é inscrito, velho, deixa, 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 deixa o like, fala pra deixar o like, mas não, velho, se torna membro do canal, que vale super a pena, beleza? Deixa eu, falei demais, mas então foi isso, pessoal, até a próxima, falou, fui, tamo junto, hein, ó, emote do trono, falou!